Olá pessoas de todos os territórios de identidade da Bahia, 28 territórios, territórios pra caramba, então vamos lá. Gostaria muito de estar misturado aí com vocês nessa diversidade cultural maravilhosa, mas infelizmente eu não pude estar presente aí com vocês, mas estarei aqui com esse esforço, gravando esse vídeo pra vocês, pra demonstrar o site que foi construído com muito carinho e com muita dor pela SET a partir do meu conhecimento técnico, certo? É isso aí. Mas nesse momento eu vou apresentar esse site pra vocês, o site está bem intuitivo, bem intuitivo, só esperando o conteúdo mesmo pra poder alavancar e invadir essa grande rede que é a internet. Mas antes eu gostaria de falar um pouco da transição, dessa transição transformadora tecnológica dentro dessas duas décadas, né? Prometo que é muito importante pra você que está na comunicação e, claro, quem é do Raul não também conhece, quem não conhece, preste bem atenção. E mais ainda se tratando dessa troca de conhecimento que está acontecendo aí agora nesse curso, nesse seminário, nesse encontro de comunicação. Certo? Eu vou pegar, assim, uma coisa que já está escrito, muitos já conhecem e já sabem que existe essa tese, digamos assim, né? Essa denominação e essa criação dessa hierarquia tecnológica que foi criada e tem muitos sabido disso e eu queria compartilhar com vocês esse conhecimento que é se tratando da internet, da grande rede internet 1.0, né? 1.0, 2.0 e 3.0. E aí eu não só falando da internet, mas falando de toda a comunicação comunicação com um todo, né? Vejamos assim, por exemplo, antigamente, quando nós estudávamos, os nossos professores tinham conhecimento, eles se formavam e tinham aquele conhecimento de estar ali transmitindo através do giz, né? Ali na louça, ali, aquele giz apagava e coloca o conhecimento e aí não dava pra você anotar tudo, porque o professor já estava, é, tem que adiantar, não tem outra página da louça, tem que ser essa, né? E aí apagava aquela informação e o aluno ficava de cá esperando aquele conhecimento ser passado, transmitido pelo professor que estava ali na cabeça do professor a partir de toda a metodologia que ele estava aplicando ali. Então, o que é que acontece? 1.0, inicia 1.0 nessa perspectiva do aluno é espectador na espera da difusão de um conhecimento, né? E o professor é o detetor maior do conhecimento. E aí o tempo foi passando e foi passando e começamos a avançar mais um pouquinho para o conhecimento conhecimento na era 2.0. Qual é essa era 2.0? E aí eu não estou falando da internet, não, estou falando da vida real. Os professores ainda, professores, educadores, formadores de opiniões de diversas esferas, aqueles que dão aulas, aqueles que dão palestras, né? Aqueles que estão nas igrejas espregando. Então, como é que funcionou? O 2.0, você aparece com um projetor, retroprojetor, que ali você colocava aquela transparência, né? Para poder passar a sua metodologia para o aluno, né? Eu estava lá olhando, vendo, vibrando com aquela imagem que transparecia na parede através daquela nova tecnologia. Nossa, como a tecnologia avançou, né? Mas ainda era um espectador, ainda era aquele espectador que estava esperando o conhecimento do professor, né? E queria passar, ele passava aquela metodologia aplicada através do retroprojetor, né? Aquele que tem o vidro, a lâmpada e refletia ali na louça. Ele ainda era detentor daquele conhecimento. Nós ainda ficávamos esperando que aquele conhecimento viesse às nossas carteiras, aos nossos ouvintes, às nossas mentes e a partir daí aprender a seguir a sequência da escola desde o primeiro ano, né? No ensino fundamental, no ensino médio e por aí vai. E aí pulou mais um pouquinho para o 3.0. Mas nessa transição do 3.0, que eu chamo que nós estamos agora nessa era 3.0, né? Nessa rapidez, nessa dinâmica da informação, da tecnologia, dentro dessa transição do 2.0 para o 3.0, ainda veio o quê? Que ainda uso em muitas escolas, eu ainda uso muito também, veio o data show, né? O projetor, aquele multimídia, que daí você faz aquela apresentação, faz o PowerPoint e pega toda a tua metodologia e coloca lá para aplicar para aqueles alunos, para aqueles espectadores. Ainda, nossa, avançou muito, já não é mais o giz na louça, já não é mais o retroprojetor de vidro ali. Não, é um data show, é um multimídia que transmite vídeo, que transmite áudio, que transmite imagem e que transmite conhecimento. Mas ainda tem aquele que é o detentor do conhecimento. E aí você via aquele slide e você queria aquele slide para colocar no seu pendrive, você queria aquele slide lá no seu e-mail, você queria obter aquele conhecimento daquele professor. Mesmo assim, você não era dono do conhecimento. Ainda tem todo o conhecimento, ainda é aquele professor, aquele apresentador, aquele palestrante, aquele pároco, o padre, seja qual for a pessoa que estaria ali representando uma informação, uma ideologia, uma filosofia para aquelas pessoas, aqueles espectadores. Ou seja, esperando o conhecimento. Então nós chegamos agora no 3.0, gente, ó, acabou. O professor, o palestrante, eu aqui que estou falando com vocês, não somos mais dono do conhecimento, não existe mais detentor do conhecimento. A era 3.0 alavancou, quebrou todos esses paradigmas. E presta atenção, olha só o que eu estou dizendo. Vocês aí que estão presentes, a maioria de vocês trabalha com muitas pessoas, né, principalmente nessa área social e tem muitos professores aí. Pense bem, quando você está na escola, se você está com projetor, se você está lá na louça, se você está com multimídia apresentando, mas quando você olha para trás, está ali o seu aluno com iPad, com iPhone, com celular, com a máquina digital, não é isso? Com um laptop e aí você fica desesperado. E como é que eu vou estudar, como é que vai pegar aquele conteúdo? Se ninguém presta atenção, é no WhatsApp, é ali no Facebook, o tempo todo, naquelas tecnologias, o povo vibrado nessa tecnologia, né, que esse pessoal de 20 anos para trás nasceram nessa facilidade dessa tecnologia, né. A grande Barça acabou hoje, o Google, né, o Google também acabou com o dicionário, com o Aurélio, com a Barça, né, você vai lá no Google e pergunta qualquer coisa, né, mas tem que ter cuidado. Então, voltando ao 3.0 da era tecnológica, também da nossa vida normal, e aí entra nessa tecnologia com o orgânico da internet, nada mais é a internet é orgânica, porque são pessoas que estão ali trabalhando com a internet. Aí você me pergunta assim, mas e esse papo todo aí, o que é, se é só para apresentar um site? Não, aí é onde você se ganha. Porque aquele que está lá na frente, apresentando, se achando que está agora na era do 3.0, achando que é detetor do conhecimento, está enganado e vai perder, e vai perder feio se não interagir. O professor, o palestrante, todos aqueles formadores de opinião, que usa das ferramentas tecnológicas para ensinar, para difundir, não é mais detentor do conhecimento. Porque aquele jovem que está com o tablet, aquele jovem que está com o iPhone, com o iPad, ele também, no mesmo momento, já está ali pesquisando o que você está ensinando. Então, você tem que ter, inclusive, o cuidado com o que você fala e a metodologia que você usa com os jovens. E aí você não pode expulsá-los, você não pode segurar o celular, tomar o celular, dar castigo, dar suspensão. Não! Você, professor, você, educador, você, palestrante, vocês, pais, vocês têm que aprenderem a lidar com isso. Eu, como professor, eu vendo isso, eu acho extraordinário, porque se eu estou aqui dando uma palestra sobre tecnologia da informação, ou então técnico de informática, que eu formo muitos técnicos de informática, então eu observo que tem um com celular, observo que tem um com iPad, com iPhone, eu logo ali pergunto, já dou uma tarefa para ele, ó, você que está com o celular e pesquise sobre memória RAM, e você com esse iPhone aí, iPad aí, faça uma pesquisa aí para a gente colocar no blog ali, você que está com essa câmera, vamos lá, vamos, tira a foto aqui da aula e também vamos construir um blog, e vamos, você tem que interagir, você passa a ser um mediador, você, de 1.0 como detentor do conhecimento, 2.0 de controlador do conhecimento, hoje você passa a ser simplesmente um passivo colaborador, um passivo mediador do conhecimento, porque está na internet, está no telefone, está tudo, então é preciso que você interaja dentro dessas tecnologias, e assim você vai ganhar o jovem, e assim você vai ganhar respeito dos jovens, e os jovens vão respeitar você como educador também, porque você está interagindo com aquela, daquela forma, certo? E aí eu venho falando isso, por quê? Porque é importante isso na divulgação do site, o que é que acontece? Quando você tira uma foto no WhatsApp, que coloca lá naquele texto, e passa para mim, eu vou ler aquilo ali, talvez eu leia, se for um vídeo, se passar de 3 minutos ali, eu já olho, eu não vou nem querer ver, então o que é que acontece? Se é um áudio, também passou de 5 minutos, eu não vou querer ver, o WhatsApp é ótimo para grupo, para as pessoas que já fazem, que estão fazendo aquilo naquele momento, por exemplo, vocês estão aí agora, tirando foto, registrando, e compartilhando no WhatsApp, e para aí, né, seus colegas que não estão aí, vai ver aquilo ali, é extraordinário, mas é uma ferramenta instantânea para difundir, instantânea para esquecer, e é limitado aquilo ali, o Facebook também é limitado a sua rede de amigos, eu posso ter 500, e os 500 tem mais 500, isso aí vira uma cadeia enorme, mas o Facebook não manda ali para todo mundo, se você não clicar nas pessoas que estão lá na sua rede, se você não compartilhar, você pode ter mil, um milhão de seguidores, um milhão de amigos, se você não curtir, você não compartilhar, se você não interagir com cada um deles, nenhum deles vai ver o que você está postando, somente aquele que você segue, e aí também se limita disso, e o site não, o site é aberto para o mundo, são mais centenas de países que vê aquele conteúdo, que vai conhecer a tua cultura, que vai conhecer o teu trabalho, que vai fazer os intercâmbios, que vai analisar, que vão pesquisar, e às vezes nem precisa vir para o Brasil, está em Portugal, está na China, está no Equador, está na Venezuela, está na Argentina, está aqui no Brasil, e está ali no teu site, buscando aquele conhecimento que você formou, então essa é a explanação que eu gostaria de dar antes do site, então é importante levar sério o site da SETE, porque é muita coisa que acontece, aconteceu muita coisa nesses dois anos, com vocês, trabalhando, produzindo, eu gostaria muito de tudo que tivesse colocado nesse site, e isso ia ser extraordinário, isso aí vira um conteúdo espetacular de pesquisa, até mesmo para educadores e educandos nesse Brasil ali afora, cada um conhecendo um pouquinho, então o site, ele quebra as barreiras, ele não fica no quadrado, ele quebra as barreiras, não se limita, então valorize o site, eu vou mostrar o site agora para vocês, vocês deem uma olhada no site, navega o site, eu vou mostrar até onde eu fui, e o que é preciso avançar com a ajuda de vocês, de cada um de vocês, para que possa seguir com essa proposta mesmo da comunicação, porque a comunicação é a alma do negócio, é a alma do negócio, eu sou publicitário desde os 12 anos de idade, onde eu fazia letreiros, nas paredes, desenhava nas paredes, aí vem neon, vem tudo, vem serigrafia, depois vem computador, e aí a gente vai acompanhando aí essas tecnologias, senão a gente fica para trás, não é isso? No conhecimento. Então, eu quero que vocês, agradeço a presença de vocês, e por vocês a paciência de estarem me escutando, eu gostaria de estar aí presente conversando com vocês, mas infelizmente não deu para vir, conversamos com o Pedro, né, o Pedro dos Anjos aqui, o Ícaro também esteve aqui, conversamos, para vocês, eu expliquei os motivos de eu não poder estar aí, mas garantir que ia fazer esse vídeo, estou aqui fazendo esse vídeo, agora já 22 horas e 46 minutos, e vou apresentar para vocês o site, a ideia é que passasse no Skype, mas a internet aqui está muito ruim, hoje eu não vou confiar nessa internet, amanhã para estar fazendo a conferência via Skype, para vocês, então eu vou tentar fazer esse vídeo, editar esse vídeo, postar esse vídeo, e aí vocês assistirem, como que se eu estivesse lá, e eu gostaria da atenção de cada um de vocês, que estivesse aí, e posteriormente nós vamos começar, mas eu vou para o meu computador agora, vou mostrar o site para vocês, e depois eu volto novamente, que tem uma novidade maravilhosa também, só pelo motivo de eu não estar aí, eu vou estar dando um brinde, para cada um de vocês, mas que cada um assista aí agora, como é que ficou o site, e discutam aí, o que é que deve ser feito, o que é que deve ser melhorado, o que é que deve ser mudado, acrescentado, o site é vivo, ele vai crescendo de acordo, os acontecimentos, as mudanças, que acontecem no território de cada um de vocês, então aqui meu grande abraço, e vamos seguir, mas eu ainda volto, mais um pedacinho do vídeo para finalizar, e nos despedir, mas agora eu vou para o meu computador, e vou mostrar para você como é que funciona o site, como é que está o site, que inclusive, foi uma batalha danada, para conseguir colocar esse site no ar, hoje, aqui, passei o dia inteiro, lutando com o provedor, o servidor do host, e do domínio, e conversando com o Icro, ligando, e Icro lá com o Marcelo, e aí, graças a Deus, colocamos no ar o site, e aí eu vou apresentar para vocês, ok, uma boa apresentação para vocês, um grande abraço, aproveite bem, preste bem atenção, e não deixe que aconteça o que acontecer, não deixe o site morrer, o site vale muito, certo? Então, até daqui a pouco, vamos lá para o meu computador, ok? Bom, olá, estamos aqui já no meu computador, vocês estão visualizando aí a tela do meu computador, e eu já deixei tudo aberto aqui, porque às vezes a internet demora, nessa questão de videoaula, captura de tela, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é que está o site, certo? Esse aqui é o site da SET, né? Coordenação Estadual dos Territórios de Identidade da Bahia, certo? E aí, é só você ir lá no Google Chrome, no Firefox, qualquer navegador, e digitar lá setba.net, que você vai estar caindo aqui nessa área de trabalho, nesse site, nessa página do site da SET, ok? Olha só, esse site aqui, ele já foi pronto, desde, ele estava pronto em agosto, julho e agosto, ele já estava totalmente pronto, aí eu vinha colocando algumas coisas que eu podia estar colocando, mas enfim, vamos direto ao ponto aqui para o vídeo não ficar muito grande, eu já vou apresentar a vocês como é que está. Pronto, aqui tem um logotipo, né? Logotipo padrão da SET, coordenação estadual do estado da Bahia, aqui tem os territórios de identidade, né? Com as tonalidades de verde, são três tonalidades de verde, eu procurei também fazer isso no site, usando essas três tonalidades do site para poder estar informando, dando um padrão, né? Dando um padrão para que fique legal a visibilidade do site, tendo a ver com uma marca do site. Então, aqui a primeira página do site é isso aqui. Então, o que é que acontece? Aqui que tem uns menus, acontece, o que é que está acontecendo agora, no caso, já estaria acontecendo exatamente agora, esse seminário, esse plano de comunicação, acontecerá, o que é que vai acontecer, né? Se tem um mural, o que vai acontecer? Aqui sobre cultura, notícia territorial, aí do seu território, as notícias, aqui o web e-mail, se você clicar aqui, você vai bater lá, no web e-mail da SET, e cada um dos coordenadores, dos participantes e representantes que foram autorizados, terão seu e-mail padrãoizado da SET com o cartãozinho de visita. Também aqui para postar, se você quiser postar, você vai clicar aqui e vai postar o seu conteúdo, certo? Mais em cima aqui tem outro menu, que não põe nisso, aqui quem somos, né? Então, tem toda a SET, coordenação estadual, território, objetivo, se você clicar aqui, você vai bater lá nessas informações, aqui projeto, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa e tudo mais, ok? Bom, aqui nesse menu, você tem território de identidade, quando você clicar aqui, você vai bater lá no site, território de identidade, né? E aqui, galeria multimídia, né? Aqui é onde vai também estar TV web, rádio web, como foi a proposta que eu induzi que fizéssemos, né? As instituições parceiras e o blog, aqui eu coloquei tudo o que foi postado no site, vai estar lá. Mas eu vou voltar aqui em cada menu desses também para poder apresentar e mostrar a vocês como é que funciona. Certo? Aqui são os slides das últimas postagens, mas eu preferi escolher aqui essas páginas aqui, né? Aqui eu já coloquei uma foto de postal de cada território que represente, né? O semiárido, o sisal, o iricei e por aí vai. A chapada diamantina, o sisal, eu tentei agradar todos aí. Aqui são os postos das coisas que aconteceram, as postagens que as pessoas vão fazendo, tá entendendo? Às vezes, dependendo do tamanho do texto, do título, né? Esse aqui vai ficando maior, vai ficando menor. Mas a ideia das cores é exatamente para mostrar que cada assunto aqui é diferente um do outro e que é importante dar uma olhada. Se você colocar todos de uma cor aqui, dá aquela impressão que é falando só de uma coisa só, certo? Trabalhar, lidar com as cores também é muito importante. Embora, ah, mas fica muito poluído, não é essa a questão. É a questão da importância que você quer que as cores leve ao internauta, ao navegador, a pessoa que está ali, a sua audiência queira. Aqui, esse bem-vindo, a gente não usa logo quando eu comecei a colocar da tirana, que foram os primeiros dias, né? que já postamos aqui na apresentação. Não tinha que apresentar esse site, isso aqui foi nessa semana aqui que a gente estava apresentando o site. O site já foi apresentado. Aqui são algumas postagens, né? Primeiro, o Salão do Território do Estado da Bahia e tal, foi um convite, então já foi postado aqui. Cá embaixo, nessa barra, políticas públicas, cooperativismo, sustentabilidade, cultura popular. Então, aquilo que tem a ver, esses vídeos aqui não é que tem que ficar aqui, mas aqui é só para demonstrar que essa área você pode fazer esses links com esses vídeos de outros assuntos ou do assunto dos territórios, pode ser um vídeo de cada território, né? Aqui estão os parceiros do projeto, né? Que estão dentro do projeto. E pedir também que cada território mandasse o seu logomarco, a sua logomarco, mas alguns mandaram outros não, né? Enfim, mas é preciso que dê continuidade. Essa é a primeira página. Aqui também eu coloquei Conheça a Bahia, se for bater aqui, vai bater lá no site do governo da Bahia, apresentando lá vários locais da Bahia, para turismo, essas questões. Algumas sites de informação, como o Diário Oficial, então é importante estar levando essas informações. Os sites mais parceiros da SETE. Aqui são as redes sociais, se você quiser compartilhar as suas redes sociais aí, o site, né? Aqui, cada um aqui, são o território, né? O perfil desse território, de identidade. Você clicou aqui, eu tentei colocar cada bone desse, tá, tá muito colorido, mas cada cor dessa que refere-se à região, refere à cultura de cada região. eu tentei levar em conta isso também, certo? Mas se você clicar aqui, você vai bater, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, Bacia do Jacuipi, é, cliquei aqui, Bacia do Jacuipi, vou abrir o link aqui, então eu vou abrir lá, isso aqui, vai abrir o território, identidade, Bacia do Jacuipi, e o perfil sintético, né? Que isso aqui foi um trabalho lá, é, realizado pelo nosso secretário aí, né? O Geronimo Rodrigo. Então tem todas as informações aqui daquele território, ó, a economia, e tal, tudo mais. Eu não vou falar sobre isso, só você chegar lá e, e, e ver o que tá lá. Pronto. Isso é o que dá esses, esses menus aqui, tá, é, o menu do território, não é do território em si, é do perfil do território, identidade. Entendeu? Então, cá, que são os posters, né? Se você clicar aqui no poster desse aqui, você vai lá, é, eu já deixei aberto aqui, ó, e esse aqui, retor, aquele povo vai bater aqui, vai tá, vai ter o texto, que, inclusive, eu passei o conteúdo no meu relatório, a ideia era exatamente essa, né? Tá aqui a informação, até ele pro Mazinho, hoje, Mazinho Lula, é esse que mandou, ele foi o único que mandou, a, a, um texto contextualizado, pra, o site, poxa, isso aqui tem tempo, né? Foi postado isso aqui, então, de lá pra cá, aconteceu muita coisa, se ele só mandasse ali, uma foto, e o texto, eu mesmo já estaria colocando aqui, pra, eu vou trazer audiência, para o site, certo? Então, você volta pro site aqui, é, tem aqui, o blog, os parceiros, se eu for clicar aqui, no território de, de, identidade, não, não vou falar disso agora, eu vou falar do e-mail, cada pessoa, cada, é, representante ali, o coordenador dos territórios de identidade, é no caso, cada um de vocês, que estão representando, essa, a, o território de vocês, vai receber, um, um login, senha, pra poder estar postando, é, as coisas que acontecem lá, digamos, vocês voltam lá, pros territórios de vocês, e já acontece lá, algum evento, e vocês acham interessante, vou postar isso aqui no site, então, cada um vai, vai, vai conseguir postar, no site, os coordenadores, que, vai ver a lista, né, eu criei, inclusive, tá no meu relatório, o nome, mas, como houve essas mudanças, provavelmente, vão, vão ter que fazer, novamente, os cartões de visita, e essas pessoas, vão estar, com direito, a e-mails, padronizada, da sete, então, se eu cliquei aqui, eu vou bater, cá, eu vou bater, na, no e-mail, por exemplo, eu tenho um e-mail, eu vou bater aqui, na página, padrão, na web e-mail, da nossa vida do meu rosto, então, aqui, o logotipo da sete, eu tenho aqui, o meu, o meu, o meu e-mail da sete, eu vou colocar aqui, João, Pedro, Juca, Maria, Karine, não sei, e a senha, clicou aqui, aí, vai entrar no e-mail, então, tem, tem todo o e-mail, padronizado, então, veja que, eu entrei aqui, 22 e 6, que foi eu tentando lá, mudar o usuário de senha, mas, tem todas as informações, que eu já vou usar, no Facebook, que eu criei da sete, né, as informações, e já recebi, 142 e-mails aqui, então, você pode estar escrevendo, aqui, o seu e-mail, se você for, escrever o e-mail, você clicou aqui, e colocou lá, para fulano, assunto, anexo, e aqui, compõe texto, e envia aí, para onde quiser, ou seja, uma comunicação 7BA, não é e-mail, não é hotmail, não é nada, é o próprio site, e dar 7, né, isso é uma coisa, que transforma, em segurança, certo, quando eu volto cá, se eu quiser postar, aqui, quando eu clico, nessa postagem aqui, o que é que acontece, vai bater lá, quem vai receber, os usuários, sempre também, para cada território, vai ter ali, ao direito, de postar, então, não é eu vou postar, aquele território, essas duas pessoas, ou uma pessoa, que está aí, nesse evento, aí, de agora, é que vai ter a responsabilidade, de se comunicar, de tirar foto, de fazer o texto, de contextualizar o post, e postar aquela notícia, então, cada um, vai receber, um e-mail e senha, vai só colocar aqui, o login, colocar a senha, certo, e aí, quando colocou o login, entrou, vai bater também, aqui dentro, dentro do WordPress, então, cá, você vai poder fazer, os seus posters, vai apresentar aqui, poster, todos os posters, então, se for clicar aqui, em todos os posters, vai aparecer, todos os posters, que já fizemos aqui, todos os posters, vai ter que ter cuidado, para não apagar, quem vai receber os usuários, vai ter todos esses direitos, aqui, já tem até o comentário, não sei, quem fez o comentário, mas depois, eu vou dar uma olhada, aí, se você quiser, adicionar novo poster, vai estar aqui, adicionar o novo poster, coloca o título, e a mídia, enfim, vai fazendo aí, um monte de coisa, aí, que é um assunto, que depois eu vou fazer, então, está aí, para que vai entrar, fazer a postagem, no site, e para que tenha, e-mail, para fazer as correspondências, e lista de discussão, certo, o território de identidade, se você clica aqui, aí, você vai bater, no site, do território, então, eu criei, um outro site, tipo, um portalzinho, que vai dar acesso, a todos os territórios, do estado, olha, bacia do, do, do Paramirim, bacia do Rio Corrente, bacia do Rio Grande, baixo do Sul, tal, 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 se eu for, clicar aqui, na bacia do Jacuípe, ó, eu vou parar, é onde, vou, vou ter um mapa, aqui, do, do, da bacia do Jacuípe, e a cidade, que compõe, esse território de identidade, então, a ideia, é que quando eu clicar aqui, aqui vai virar um link, quando eu clicar aqui, vai bater lá na cidade, se tem um site da prefeitura, se tem um site da associação, se tem um site lá, de algum representante da sete, lá vai bater, clicou aqui, vai vir a cidade, lá vai bater, da economia, do que vive, então, a ideia é que cada um desses aqui, vire o link desse território de identidade, aí as pessoas podem estar buscando conteúdo, isso é uma, uma atividade para essas pessoas, que estão aí na oficina, fazer esse trabalho, deve-se a essas pessoas a fazerem, por exemplo, um cinzal, cinzal aqui, ó, não tem nada, então, tem que aprontar, colocar essas informações, as cidades que compõem, colocar ali o mapinha, e informando para o navegador, para o internauta, o que é que tem ali, quando as pessoas começarem a navegar, certo? É, aqui, ó, início, início é isso, a mesma coisa aqui, vou colocar umas fotos, e aquela é o lugar, metropolitano de Salvador, e aí vai passando o slide, aqui apresentamos a nossa identidade, então, vai para cima de aqui, para tentar pro Meirinho, pelos, é, pelos mapas, né, não deu para colocar todos, aqui tem alguns eventos aleatórios, né, aqui a construção do site, logo no início, aqui são os relacionados ao projeto, parceiros, apoio, informações públicas, né, e aqui os informes, os acontecimentos, que vai acontecer no território de cada um de vocês, e vocês vão postando lá, cada um vai ganhar, olha também, aí eu, e aí eu já falando nisso, cada um vai ganhar a sua conta, é, para poder estar postando, fazendo as suas postagens, aí tem aqui o blog, ó, então quem postar, vai sair aqui no blog, ó, vai sair, tudo que for postado, vai sair no blog, quem postou, quem, quem, quem faz aquele post, isso aqui vai crescendo, ó, isso aqui vai um retorno para, os perfis, algumas coisas, dos parceiros, né, como TV Secre, né, no Facebook e tal, assim, tem aí a, a, para você estar compartilhando, é, aqui você vai para o site da Sete, você volta lá, clicou aqui, você volta para aqui, no site da Secre, da Sete, né, é, então é isso pessoal, o site é esse, a apresentação é essa, para não tomar muito tempo, de vocês aí, e, espero ter esclarecido um pouco, o site, ela tem, é, uma plataforma, muito boa, muito intuitiva, certo, e eu acho que, que, que está de bom tamanho, se tiver precisar mudar alguma coisa, para o site, é, dá para mudar também, né, aí, quem, quem tiver a partir de agora, dá para, dá para ir, está vendo, vou cortar um pouco a lenta aqui, a internet, eu vou dar um pause aqui, ah não, já entrou, então, esse site é esse, a apresentação é essa, claro que vocês aí, vão poder acessar, ver melhor, aqui eu só estou dando uma explicação, parcial, do que é o site, certo, do que é que vai ser o site, e, e, e o que é que acontece, é, como eu falei para vocês, porque é um blog, território, que é um outro site, é um outro portal, certo, é, como eu falei para vocês, do, do, do brinde, o que é que eu vou fazer, eu vou, produzir para vocês, produzir para a site, vídeo aulas, então, as pessoas que tiverem conta, ela vai receber suas contas, vai receber suas contas de e-mail, e aquele, cada um daquele território, cada representante do território, vai ter o seu login, sua senha, do blog, do site, que ele vai poder, individualmente, fazer suas postagens, então, o que é que acontece, eu vou gerar, vídeo aulas, que seria essa oficina, para eu estar aí com vocês, teria que ser os dois dias, fazendo na prática mesmo, como é que possa, que daí eu vou falar, como é, falar sobre as imagens, falar como tirar a foto, como, é, é, falar das técnicas de fotografia, de filmagem, né, é, como fazer o post, como contextualizar, a partir daquilo que está acontecendo, ali, para não fugir, é, aquela, início, meio e fim, que a gente aprende na escola, sobre redação, né, e aí, o que é que eu vou fazer, eu vou fazer essas vídeo aulas, e vou estar disponibilizando, com esse e-mail, de cada um de vocês, então, no site da SEC, do SEC, vai ter lá, curso online, eu vou criar outro menu, lá na SET, curso online, então, quem, você vai clicar lá, e aí, você vai entrar, com o seu usuário, e com a sua senha, e vai ter acesso, às várias vídeo aulas, lá, explicando, como você usar o site, como você fazer as postagens, como você lidar com as, as imagens, como tratar as imagens, né, muita gente trabalha com, a maioria trabalha com o Windows, eu mesmo, dá para vocês perceber, aqui pela plataforma, que eu não uso, é, é, o Windows, eu uso o software livre, o Boot Studio, o mais avançado, porque, eu consigo fazer mil coisas, ao mesmo tempo, certo, e o sistema continuar, é bom, é software livre, e não precisa pagar, mas as vídeo aulas, e tudo que eu fizer aqui, você vai usar, em qualquer plataforma, Mac, Windows, Linux, qualquer um, então, essa é a novidade, esse é o brinde, que eu estou prometendo, para vocês, é, não se falou de custo, não se falou de nada, mas eu vou fazer, essas vídeo aulas, uma série de vídeo aulas, é um curso, certo, que você vai poder acessar, a hora que você quiser, quanta vez você quiser, lá, dentro da área restrita, claro, da, da, do site da SET, então, é, vocês vão poder postar vídeo, vocês vão postar foto, vão poder postar, a, os textos, compartilhar, né, tratar a imagem, de que tamanho, de quantos pictos, é aquela imagem, para, não congestionar o site, colocar aquela, tirar uma foto, de 5 MB, já querer colocar aquela foto, de 5 MB, lá no site, não, tem que tratar essa imagem, tem que redimensionar essa imagem, de acordo com os padrões da internet, para o site ficar levinho, mas aquela foto ainda fica lá, com boa qualidade, mas, porém, leve, né, exportada para o web, então, tudo isso aí, eu vou explicar nesse curso, para vocês, está disponível, eu creio que dentro desses 30 dias, esses, 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 esses videoaulas, vai estar, é, é, pronta para vocês, então, aí, muito obrigado, pela atenção de vocês, uma boa sorte, um bom evento, é, 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 é um tipo de ação que eu gosto muito, como socialista, é, é, é uma filosofia que eu gosto muito, é, de estar junto dessa diversidade, que está com o povão, né, e vocês representam esse povo real do Brasil, que não é a ficção, né, que a gente, é, vê na televisão, nas grandes mídias, mas a vida real, é vocês que conhecem, somos nós que conhecemos, e, é, gostaria de uma outra oportunidade, de estar junto com vocês, fazendo uma outra coisa, não sei, é, de qualquer forma, é, ter algo que eu possa estar colaborando também, socialmente, para, é, essa grande, é, entidade, que é, a, 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 sete, sete vai, né, é, a coordenação estadual, terretória de identidade, então é isso, meu nome é Elianço Barbosa, quem quiser também me adicionar no Facebook, Elianço Barbosa, é, é, e esse vídeo que vai estar lá no YouTube, no meu canal, para vocês assistirem aí, eu peço aí, a, agradeço aí a Marcela, a força que deu, é, para mim resolver isso hoje, é, colocar o site no ar, e, 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 ele fez a correria dele, o Icaro, também, deu uma força aí, para que isso acontecesse, é, então, aconteceu, está aí o vídeo, está aí a minha apresentação, gostaria de estar aí presente, mas, infelizmente, não deu, é, mas eu posso também estar visitando os territórios aí, quem sabe, dando oficinas também presenciais, isso de cada território, combinar, é, eu poderei estar indo também, até as cidades de vocês, da, com oficinas sobre produção, rodovisual, e comunicação em geral, se falando desse aspecto, então, muito obrigado, foi muito bom, espero, ter esclarecido para vocês aí, como é, como está o site, eu acho que o Icaro também, deve estar perguntando aí, alguma coisa para apresentar o site, é, enfim, um grande abraço, e até uma próxima, ok? E aí